Olá, pessoal! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de leituras aqui no Caminhos da Alma. Como é bom ter vocês aqui. Bora acender o nosso fogão de lenha, fazer o nosso cafezinho, fazer o nosso chá, a nossa poçãozinha de ervas aqui, né? Seja o que for, vai sendo do bem, é o que vale, né? Coitadas, as bruxas sempre foram tão mal vistas, né? Se a gente for estudar lá na Idade Média, todas as mulheres que tinham um conhecimento qualquer na época de, olha, eu tenho aqui um creminho que se eu passar nisso aí, alivia, faz, macera ali umas ervas e coloca em cima do machucado, aquilo cura, toma o chá tal que aquilo melhora, né? E elas não podiam fazer absolutamente nada, não podiam dançar na lua, sob a lua, não podiam dançar, fazer absolutamente nada, né, gente? A gente sabe que a coisa foi muito mal vista e nem a história conta tudo, né? Mas todos nós temos um pouco de fada para realizar os sonhos e de bruxas para fazer essas, eu não vou dizer poções, mas essa alquimia, né? Todos nós temos uma intuição aguçada aí que nos permite saber de antemão algumas coisas, mas infelizmente as coitadinhas aqui tomaram um rumo diferente, né? A nossa querida Filó aqui é tão do bem, tão boazinha e, na verdade, então a gente está acendendo o caldeirão dela para trazer luz, para trazer direcionamento para nós no dia de hoje. E por falar nisso, o que é que está vindo para os nossos caminhos? Bora ver? Vamos ver o que o tarô traz para nós no dia de hoje? Puxa aí a sua cadeirinha, se você está quietinho olhando no seu notebook, se você está no carro, aumenta o volume do seu celular, vem me ouvir, vem ouvir o que a espiritualidade quer trazer para você no dia de hoje. Duas? Ok, não é uma só não, temos dois tarôs para hoje, você não escapa. Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz para você como orientação. Bom, a primeira coisa aqui que já quer é que você coloque o seu carro para andar, né? Falando aqui que está vindo aí uma grande revolução, mas você precisa colocar essa história para andar. Mas vamos começar aqui, gente, essa carta, vocês já viram ela em outro baralho, mas é a carta da sacerdotisa, a carta da papisa, número dois. Está vendo aqui como quando a gente fala que vocês têm muito conhecimento guardado, né? Aqui a gente trouxe hoje uma leitura com as bruxas e é exatamente a bruxa que está aqui representada. Olha, entre os dois pilares de conhecimento aqui, tá? Vocês estão sempre oscilando entre razão e emoção, coisa que aqui a carta do carro também traz. Olha, eu vou para esse lado, this way or that way. Eu sigo por aqui ou por aqui? Eu vou agir pela razão ou pela emoção? O que eu vou fazer? Que rumo que eu vou dar para a minha vida? Aqui vocês têm buscado conhecimento através das cartas, né? Dos oráculos, búzios, muito conhecimento guardado que vocês já trazem, muitos aí até de outras vidas, né? Então a sacerdotisa traz essa energia de que vocês têm esse conhecimento, mas que vocês não são de se expor muito. E é necessário confrontar isso tudo que vocês carregam. Muitos de vocês entram em choque porque foram criados, assim como eu, por exemplo, que fui criada num lar católico, depois de adulta eu me identifiquei muito mais com a religião evangélica. Eu sempre saía de lá dos cultos, depois daqueles hinos maravilhosos, com uma sensação de paz no coração. Mas aí entrei em choque com alguns conhecimentos passados, né? E eu tenho essa bagagem espiritual há muitos anos, por ver coisas desde, por volta de 10 a 14 anos eu já via. Então eu acabei me identificando com isso e vendo que eu não tinha como correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, ah Renata, mas então você fica pulando de religião em religião em busca de achar uma resposta? Não necessariamente. Na verdade, eu sempre estive em busca e no final das contas isso só vem para trazer para a gente de que todas elas têm os seus méritos, têm a sua informação, têm algo a acrescentar na vida da gente. Mas hoje eu me identifico muito mais como uma espiritualista do que tudo. E eu posso frequentar qualquer um deles porque eu vou sentir identificação, né? Eu estava comentando nesses dias agora aqui nos vídeos com vocês, foi até um vídeo que eu cheguei cantando, né? Ainda falei com vocês, gente, isso para mim era uma música de carnaval. Depois eu fui descobrir que eu acho que era um ponto de Oxóssi, né? Mas tem aquelas músicas que eu canto da Clara Nunes também, às vezes, né, que fala da Iemanjá, da Rainha do Mar e tudo mais. E assim, não necessariamente eu vou lá num terreiro de um bando, de um candomblé, mas eu me identifico com isso tudo e eu acho que todos nós somos uma grande mistura. E no final das contas, a nossa busca é pela nossa essência, a gente acredita num Deus maior e é isso que vale, né? Então tá aqui. A sacerdotisa traz, então, que vocês precisam de entender todo esse processo que vocês passam e tudo aquilo que vocês estiverem passando nesse momento, é muito importante manterem a calma, pensarem na situação que vocês estão vivendo hoje como um todo, acreditar nas respostas que a intuição de vocês vai trazer, porque olha aqui, vocês têm muito conhecimento guardado. Então, quando vier aquela vozinha lá no ouvido, ai, faz isso ou não faça aquilo, vai lá ou não vá lá, tome essa decisão ou não tome, escutem, vocês têm esse conhecimento. Agora é um bom momento pra tomar algumas decisões, mas ouçam a intuição de vocês, tá? E a carta do carro, então, me fala que em algum momento vocês estão numa encruzilhada aí, tá vendo? Olha, eu vou pra cá ou eu vou pra cá ou eu sigo em frente? É esse caminho, é aquele caminho ou eu sigo em frente? E a carta do carro traz vitória pra vocês, sem dúvida nenhuma, mas pede que vocês coloquem a coisa pra agir. Só desejar não vai resolver muito não, a gente precisa, às vezes, tomar algumas decisões, tomar algum rumo, fazer escolhas, tá? E aqui eu vejo que a coisa vai andar de forma mais rápida, porque o carro fala de algo aí, ó, acelerado, em movimento. Então, coloque a sua vida em movimento, decida aquilo que você quer, vai atrás daquilo que você quer, tá certo? Quando essa carta também sai, ela traz pra gente o seguinte, se você tá envolvido com alguém, por exemplo, qual é a importância dessa pessoa na sua vida, né? Qual o resultado pode ter isso no seu caminho daqui pra frente, se isso prevalecer, se isso continuar. Mas não vale só pra uma questão amorosa. Se você continuar nesse trabalho, o que vai ser da sua vida daqui pra frente? Você tem perspectiva de crescimento? Se você continuar nessa cidade, nesse casamento, nessa situação familiar, você entende que o carro traz questionamentos pra você de onde você vai estar daqui a seis meses, um ano, três anos, cinco anos, com quem, fazendo o que da sua vida? Então, é necessário que você se coloque em movimento, que você faça as suas escolhas, que você ouça a sua intuição, tá? Esses foram os primeiros recados das bruxas pra vocês hoje. E bora lá. Vamos ver o que mais que vem aqui. Eu vou pegar esse baralho dos duendes e depois eu pego das bruxas também. A carta do caixão. Nossa! A serpente. Que bacana! Dá vontade de já sair falando tudo aqui, mas a gente tem que acabar de tirar, né? A carta das flores. Ai, que coisa boa, gente! Que coisa boa! Vocês estão realmente passando por um processo de mudança e aí vocês vão entender exatamente o que é que tá vindo pros caminhos de vocês. Muito provavelmente vai ser esse o título dessa leitura, porque é isso, é o que tá vindo por aí. Ó, a carta dos caminhos de novo. Olha aqui. A carta do carro não fala exatamente isso. Você tem que escolher se vai pra lá, pra cá ou se vem reto. A carta dos caminhos escolhe se você vem pra lá ou pra cá também. Então, é muito essa energia que tá vindo, tá? Então, vamos lá. A carta da mulher. Opa! Desculpa, gente. Pulou tudo aqui, mas não eram as cartas de vocês, não. A carta do urso. Será que vocês estão tentando segurar alguma situação aí? Ou estão agindo com muito controle ou com muito ego? A carta... Do envelope. Bom, vamos lá aqui então. Vamos abaixar um pouquinho. Vamos ver o que que tem de recado pra vocês. O que é que tá vindo pro caminho de vocês? O que é que vocês podem esperar aí pros próximos tempos? Não sei. Pra uns vai ser pros próximos dias, pra outros as próximas semanas, para o próximo mês, o que é que tá pra chegar na sua vida? Qual é a energia que tá vibrando aqui e que traz, dá a entender pra gente que tem uma mudança chegando, que tem algo acontecendo. A primeira carta que sai pra vocês é a carta do caixão. O caixão traz uma finalização de ciclo, tá? Tem algo aqui que tá terminando. Então, de repente, pra muitos aí vai ter uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, uma mudança de turno, de cidade. Pra outros é uma finalização de um relacionamento ou algo que já não tava bom, porque o chicote, gente... Imagina uma lampada, uma chicotada. É uma coisa que dói. Então, o que eu percebo aqui é que alguma coisa aconteceu e que não saiu exatamente da maneira como vocês queriam. Tem algo aqui que a coisa meio que desandou, se programou de um jeito e a coisa saiu de outro. E aí, por isso, acabou finalizando ou vai ter que finalizar. Você teve uma decepção no trabalho, esperava que uma promoção saísse, ou que aquela vaga que você tava pedindo aí o seu supervisor pra ir pra um outro lugar, ou uma indicação de um amigo que ficou de arrumar um trabalho e a coisa não saiu. Tem algo aqui que a coisa não andou da maneira como você queria, né? E o chicote me traz esse descontentamento. Mas, ao mesmo tempo, fala que tá nas suas mãos fazer um movimento. Olha, voltando a carta do movimento, que é o do carro. Ao mesmo tempo, voltando a carta também dos caminhos, dizendo que uma escolha precisa ser feita. Olha que interessante. Tanto o número 11 quanto o número 22 são considerados números mestres, tá? E aí, se você for buscar depois lá no Google, você vai ver que tanto no 11, mesmo trazendo uma adversidade, uma coisa que não saiu do jeito que você queria, tem algo já prestes a mudar, a finalizar pra algo melhor, porque aí, além de tudo, ainda tem o 22. Então, em cima dessa escolha que você fizer, aquilo que você vai colocar a sua vida em movimento, pode olhar lá o 11 e o 22, que você vai entender isso que eu tô falando, que tem algo de muito bom pra chegar, tá? Vocês vão receber uma ajuda. Tem alguma mulher na vida de vocês aí, que pode ser uma amiga, uma mãe, uma chefe. Tem alguém aí que tá trazendo uma energia muito boa, que vocês vão receber um recado. algo ligado a uma virada de sorte, tá? Uma questão ligada a uma renovação de esperança. Tem algo aí que vai chegar através dessa figura feminina nos próximos dias, que pode ser, inclusive, um convite, né? Se a gente imaginar em termos de trabalho, pode ser uma pessoa, uma mulher com quem você trabalhou antes e que vai te ligar, vai fazer um contato. Eu sinto que vai ter uma notícia chegando, porque também viemos com a carta dos pássaros. Tem uma mudança e tem uma modificação acontecendo. Essa mulher pode te ligar, pode te chamar pra algo, ou é uma amiga que vai te ligar e vai propor, talvez, uma parceria. Quem sabe a gente fazia isso? Ou vamos fazer uma viagem junto? Ou vamos, sabe? Vamos morar juntas. Você também tá insatisfeita, eu também não tô. Tem algo pra acontecer com essa figura feminina, que pode ser uma amiga, uma questão de trabalho, como eu falei, uma chefe, uma ex-chefe, tá? E aí, tem algo ligado a encontros. Vocês vão ter encontros, além dessa comunicação que essa pessoa vai fazer. E aí, sim, você vai ter que fazer uma escolha. Se continua nessa vida que você tá, nesse trabalho que você tá, na cidade que você tá, na casa que você tá, né? Pra muitos, tem a ver, sim, essa finalização com uma questão da casa. Talvez você já estivesse prestes a querer trocar essa casa, sair. Às vezes você mora com familiares ou tá num casamento e vai sair, mas não sabe nem pra onde ir e essa amiga vai tá te propondo, tá te convidando pra ir dividir um apartamento junto. Mas eu sinto que você tá numa fase de colocar a sua vida em movimento. E as coisas estão começando a andar pra você e vão dar certo. Bora tirar, então, mais cartas agora com o nosso baralhinho das bruxas mesmo, nosso abracadabra. E o que que elas trazem aqui de resposta. E é por agora, tá, gente? Eu não tô sentindo demora nisso que tá pra chegar. Nossa senhora, então foi tudo. Não tô sentindo demora nisso que tá pra chegar, não. Tá certo? Bom, peraí, peraí que tá caindo muita coisa. Olha que interessante. Lembra? Se vocês voltarem lá no início do vídeo, eu que eu falei assim, nossa, agora eu entendi, não sei o quê. Num primeiro momento, a primeira energia que tinha me vindo era a cobra, era a serpente. Eu ainda pensei, bom, tem a finalização de um ciclo e a pessoa vai passar por um processo de transformação pra algo novo que tá chegando. Depois, à medida que eu fui vendo, eu vi que era o chicote, mas entendi a ligação com essa carta. Mas quando tem que ser, eles mandam meio que pra dizer pra você, olha, você não tava enganada com aquele sentimento que bateu, com a intuição que bateu, não. Ou seja, a cobra veio. Então, tem sim, além dessa mudança que pode implicar uma mudança de casa, de trabalho, de relacionamento amoroso, da finalização de um ciclo, vocês também vão passar por uma transformação. e eu adoro quando acontece isso, porque aí eles, se a gente que tá do lado de cá interpretando, pensa, nossa, mas eu fui vacilar, assim, de olhar a cobra, olhar o chicote e ver uma cobra aqui, até aí tudo bem, a energia podia estar no ar, mas aí eles vêm confirmando. É sim, é a serpente, tem uma transformação prestes a acontecer com você. Então, tipo assim, em vista desse convite que vai surgir, dessa mulher que vai aparecer na sua vida, desse convite, desses encontros, né, dessas notícias que estão chegando, você vai fazer todo um processo, tipo, agora vai, sabe? Trocar de pele mesmo, agora eu vou arriscar e eu vou fazer isso. O aconselhamento aqui das cartas é que você não abra o bico e não saia falando com as pessoas, tá? É aquela história de até que a coisa esteja decidida, tipo, já vou mudar mesmo, já vou sair do trabalho, já tô indo pra outro lugar, ou já vou finalizar esse relacionamento, seja o que for, até que você coloque essa vida em movimento e escolha o seu caminho, não abra o bico, porque tem outras pessoas ao seu redor, porque aí a energia da serpente também pode simbolizar uma deslealdade, de alguém que, a hora que souber que você tá querendo fazer um movimento, vai te puxar o tapete, não abra o bico, tá? Olha, outra coisa interessantíssima quando eles trazem a confirmação. Quando eu peguei a carta da mulher, eu falei, tem alguém, uma figura feminina que vai te trazer uma virada aqui de sorte, né, e uma renovação de esperança. Vocês sabem por que eu falei a virada de sorte? Porque eu vi um trevo aqui no gorrinho, né, da mulher aqui, do duendezinho. Então, eu falei isso, que ia ter uma virada de sorte e a folha verde representando essa esperança e o trevo simbolizando a virada de sorte. Aí, o que eles fazem? Assim como fizeram com a serpente trazendo a confirmação, trouxeram a própria carta dos trevos, né? Então, aquilo que vocês estão vivendo hoje como um obstáculo, uma coisa que não deu certo, com o chicote, vem como uma virada de sorte na sua vida, tá? Renata, mas aí vem essa carta das nuvens. O que eu faço? Não é só nuvem, não, ó. Vem rato também. É claro, vocês passaram por perdas. Eu não disse pra vocês que a carta do chicote trouxe algo que não era bem o que você estava planejando. Algo saiu diferente na sua história amorosa, que estava indo tão direitinho, na sua questão de trabalho, né? Na sua questão familiar. O dono da casa pediu a casa da noite pro dia, você não sabe agora o que você vai fazer. O seu trabalho te deu um ultimato. Ou você fica, vai pra tal lugar, ou então você tá na rua, né? Não saiu do jeito que você queria. Beleza. Você se sentiu roubado nos seus sonhos. Lembra que eu falei que tinha uma energia também, às vezes, de uma deslealdade? Alguém puxou o tapete, ou então tá só te alertando pra não abrir o jogo ainda, porque alguém pode tentar te iludir de alguma forma, porque aqui tem uma abóbora na cabeça do ratinho, né? Como se você não pudesse ver alguma coisa e alguém por debaixo dos panos, então, te dando uma pernada aí, fazendo isso, né? Mas não se preocupe com isso, porque essa sensação de não estar enxergando, né? Aqui, olha as nuvens, né? Como se algo não tivesse claro ainda pra você, muito em breve você vai saber exatamente o caminho que você vai tomar, a decisão que você vai fazer, aqui, olha, com a carta dos caminhos, né? Porque você vai ter essa clareza. E aí, meu querido, as portas se abrem pra você, tá? Você vai ter uma nova oportunidade, novas oportunidades de portas se abrindo, seja pro seu caminho amoroso, seja pro desenrolar da sua vida pessoal, pros seus projetos, né? Pra uma definição aí com família, uma questão de justiça, uma questão amorosa. A sua chave tá prestes aqui, ó, a virar. Ou você vai ter a coragem suficiente pra colocar esse carro pra andar, né? Você vai ter a sabedoria suficiente, vai ter os insights que você precisa, vai sair alguma resposta aí nas cartas, algum sinal, né, daquilo que você quer. E aí você vai conseguir abrir as suas portas, tá bom? Bora aqui pegar mais um recado dos anjos, então. pra gente finalizar aí o que que eles querem pra você. Tá me vindo aqui a frase devagar e sempre. Talvez seja alguém que sempre falou isso com você, né? Uma avó, um pai, tipo, calma, calma, você vai conseguir, não desanima, devagar e sempre. Tá vindo essa frase aqui. Pra alguém aí, né? Ok, já temos aqui as respostas. A primeira delas é esse It's Up To You, que é o anjo apontando a mão e o dedo na sua direção, ó. Ó, tá na sua mão. Você é que vai colocar o seu carro em movimento. É você que vai fazer a sua escolha. Eu vou por aqui ou por aqui, eu sigo pra lá, eu sigo pra cá, ou eu vou em frente, né? Eu vou abrir essa porta, sim. Então, é você que vai aceitar o convite que vão te fazer ou não. Então, tá nas suas mãos. A espiritualidade quer que você entenda que eles estão te ofertando oportunidades, mas é você que vai bater o martelo e falar, eu quero ou não. Por quê? Porque eles entendem que você tem livre-arbítrio e você pode fazer as escolhas. Eu acabei de falar, as oportunidades serão colocadas no seu caminho, mas é você que vai definir e decidir se tá disposto a fazer isso ou não. Mas, ô Rê, eu tô numa dúvida danada, mulher. Eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou lidar com isso aqui, porque eu tô cheia de incertezas. Eu ainda, no fato, de fato, não sei o que que eu quero. Sem problema. Peça ajuda a eles. Peça sinais aos seus guias, aos seus mentores. Tipo, se eu tiver um caminho certo, amanhã eu gostaria de ter esse sinal específico e aí você determina qual que você quer, sabe? Eu quero ouvir uma determinada palavra, eu quero ouvir uma música, eu quero que alguém que não fala comigo há muito tempo me ligue pra eu entender que é isso que tá vindo pro meu caminho. Eu quero que a leitura que eu for assistir tenha um determinado símbolo, né, que a cor, seja o que for, gente. Estabelece um sinalzinho que aí você vai entender. Pera, saquei, eu tô no caminho certo. Assim como pra mim vieram as confirmações aqui nas cartas, né, do trevo tá aqui, o trevo vira aqui. Eu ter visto uma cobra aqui quando na verdade era o chicote e a espiritualidade depois me manda a serpente. São sinais. E aqui tá dizendo, então não tenha por que não pedir ajuda. Peça a eles que te mostrem claramente qual decisão você deve tomar, qual caminho você deve seguir, o que você deve fazer nesse momento, tá? Pra muitos aqui tá vindo uma resposta. Lógico que essa carta não vai ser pra todo mundo, mas tem pessoas aqui que pediram que inclusive viesse um sinal sobre saúde, que pode ser pra quem tá me ouvindo ou pra alguém ligado a essa pessoa. Então, se você veio até aqui hoje pensando, né, ok, se aquilo que eu for fazer, né, se eu for mudar de tratamento, isso vai me trazer uma melhora de saúde? Se eu fizer esse procedimento vai ser bom? Se eu pegar a opinião com outro médico? Ou se eu levar a minha mãe ou meu pai ou quem é que eu tô cuidando? Aquela questão que implica de eu ter que cuidar dessas pessoas, mas eu tô trabalhando e não tenho como cuidar e fazer as duas coisas? Eu preciso de uma resposta ligada a isso. Se você chegou até esse vídeo hoje pedindo um sinal, achando assim, ah, Renata só vai falar sobre amor ou sobre trabalho. Então, se for pra ser, eu quero então uma resposta de saúde. Pois bem, ela veio. Arcanjo Rafael tá dizendo que isso tá sendo olhado, tá? E você, se quiser, ainda pra intensificar isso ainda mais, você pode pedir, né, pedir a ele, Arcanjo Rafael, invoco-te agora, venha com a sua luz verde de cura e me proteja, cubra, me cubra com todas, né, as suas bênçãos, com o raio verde, é uma cor de um verde esmeralda, um verde bem bonito, tipo assim, ó. Tá? E aí você pede isso, ou intenção à pessoa que você quer, aí você fecha os olhos, imagine essa pessoa coberta por essa luz verde, tá? Como se estivesse numa grande proteção, a luz pode entrar pelo alto da cabeça e ir entrando por dentro do corpo, curando aí todos os órgãos, curando do lado de fora também, pode ser uma cura física, mas pode ser uma cura espiritual ou emocional também. Se você queria um sinal, tá aqui o sinal pra você, tá bom? Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês entendam, então, o que que está pra chegar na vida de vocês, né, inclusive uma cura, mais portas se abrindo também, né, caminhos que vocês vão escolher, grandes oportunidades, mas que tudo tá nas mãos de vocês. Obrigada pela presença mais uma vez, se gostarem, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, mas voltem, que eu vou tá aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande, meu e da Filó. Fiquem com Deus.